Branca, lori, preta, vem, vem, vem dançar pra mim Rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, sentando, sentando, é desse jeitinho Vem, vem, vem dançar pra mim, sentando, sentando, é desse jeitinho Jeitinho, 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 olha eu vou te dar-lhe o papo Eu sou um emicicular, tá ligado meu amigo Tenho uísque na madruga, vou te dar-lhe o papo reto Se liga nesse jeitinho, branca, branca, lori, preta, vem, vem, vem dançar pra mim Rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, sentando, sentando, é desse jeitinho Vem, vem dançar pra mim, sentando, sentando, é desse jeitinho Jeitinho, jeitinho, jeitinho Branca, 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 lori, preta, vem, 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 vem dançar pra mim Branca, 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 lori, preta, vem, 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 vem dançar pra mim Branca, branca, lori, preta, vem, vem, vem dançar pra mim Rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, sentando, sentando, é desse jeitinho Vem, vem, vem dançar pra mim, sentando, sentando, é desse jeitinho Jeitinho, 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 jeitinho Olha, eu vou te dar-lhe o papo Eu sou o M circular, tá ligado meu amigo Tenho uísque na madruga, vou te dar-lhe o papo reto Se liga nesse jeitinho Branca, branca, lori, preta, vem, 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 vem dançar pra mim Rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, rebola no chão, olha só que doideira Branca, branca, lori, preta, sentando, sentando, é desse jeitinho Vem, vem dançar pra mim, sentando, sentando, é desse jeitinho Jeitinho, jeitinho, jeitinho Branca, 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 lori, preta, vem, 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 vem dançar pra mim Branca, branca, lori, preta, vem, 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 vem dançar pra mim